Em tempos em que tanto se discute o papel dos museus na educação e na formação das pessoas, Juiz de Fora vive um momento muito propício para a valorização das instituições locais. A cidade participa, entre outras muitas do Brasil, da Primavera dos Museus. E três instituições da cidade têm uma programação especial e diferenciada para que o público tenha acesso ao acervo dos museus e viva nos museus também em outras atividades. Aqui, por exemplo, no Museu Mariano Procópio, o público poderá ter acesso a um acervo de esculturas que datam a maioria do século XVIII e XIX. Algumas delas, inclusive, pertenceram ao Museu Nacional na época, que era Palácio. Esse museu que foi dizimado recentemente. Além de poder visitar as exposições, o público também tem acesso a outras novidades. Algumas obras, por exemplo, têm explicação em QR Code, que pode ser em texto, e algumas, inclusive, com audiodescrição, promovendo acessibilidade às obras. Outro destaque aqui, no Museu Mariano Procópio, é a exposição A Arte do Tempo, que remete a uma época em que os relógios eram muito mais do que meros marcadores das horas. Eles eram símbolos de status, como essa peça aqui, que pertenceu a Dom Pedro I e Dona Leopoldina, e chegou a integrar a decoração do Palácio de São Cristóvão, situado no Rio de Janeiro, que viria a ser nada mais, nada menos do que o Museu Nacional. Aqui no MAM, as exposições em destaque durante a primavera e um pouquinho mais para frente, são a Ferro e Fogo de Jorge dos Anjos, que contém esculturas em ferro como essa, além de gravuras e gravaduras, que são impressas com metal quente em algum tipo de material, como pele de carneiro, e também a exposição de Farnese de Andrade, que tem pinturas, gravuras e objetos. E o nosso rolê, da primavera dos museus, acaba aqui, no Museu Ferroviário. É possível visitar as locomotivas aqui na parte externa. E aí MAM 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 Legenda por Sônia Ruberti